No vídeo de hoje aqui o Bitcoin está quebrando esse canal de baixa aqui, testando a faixa de 10.500 dólares. Será que dessa vez aqui a gente vai quebrar essa resistência tão importante aqui para o Bitcoin? E eu vou comentar aqui também sobre o fantasma do gap da CME aqui, qual que é o cenário que eu estou vislumbrando aqui para esse caso. E a gente vai ver juntos também aqui o gráfico de dominância do Bitcoin para ver quais são os cenários aqui possíveis para as altcoins. E no final aqui desse vídeo eu vou mostrar uma correlação muito interessante que eu tenho acompanhado, que tem me ajudado a acertar bastante quando o preço do Bitcoin aqui vai subir e quando ele vai descer. Então você não pode perder esse vídeo aqui, fique ligado aí. Bom, para começar aqui o vídeo então eu vou entrar no gráfico de 4 horas aqui, está acontecendo algo bem interessante aqui no Bitcoin. A gente está aqui então o Bitcoin quebrando fora desse canal de baixa e vai testar aqui os 10.500 dólares daqui a pouquinho. Está testando já aqui praticamente os 10.500 dólares. Vamos ver o que aconteceu porque ele testou aqui os 10.500, praticamente até rompeu aqui um pouquinho, mas logo já corrigiu, vamos ver se vai acontecer isso de novo aqui agora. Mas tem um motivo para mim aqui pelo menos por que isso aqui está acontecendo, vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Mas é um bom sinal, um bom sinal mesmo aqui, olhando o volume, o volume do Bitcoin aqui ainda está numa queda aqui, o volume em geral, mas aqui recentemente esse volume deu uma subida, então é um bom sinal. Obviamente vamos ver o que vai acontecer, se ele vai testar os 10.500 e vai conseguir romper. Aqui para mim está parecendo que ele já testou e está praticamente aqui voltando, recuando um pouquinho aqui nos 10.500. Mas vamos acompanhar aqui e ver o que vai acontecer, é muito importante o Bitcoin passe aqui dos 10.500 para poder voltar numa crescente aqui. Mas a gente tem que lembrar também que a gente tem o gap da CME, que está todo mundo falando do gap da CME. Então não quer dizer que o gap da CME tem que fechar, mas como está todo mundo falando, está todo mundo esperando, pode ser que isso aconteça mais rápido do que a gente espera, porque está todo mundo apostando aqui que o gap da CME vai fechar aqui nos 9.600 dólares. Esse aqui é o gap que a gente tem, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou comentar um pouquinho mais do gap daqui a pouquinho. Só lembrar que o Bitcoin está testando aqui, ele testou também a faixa aqui de... Essa aqui é a média móvel semanal de 21 semanas. Então o Bitcoin bateu exatamente aqui nessa média móvel de 21 semanas. Então é um bom sinal que ele segurou nesse nível aqui, porque se baixar nesse nível aqui a gente pode ter problemas com o Bitcoin. Mas vamos ver, essa média que está agora em cerca de 9.855 dólares. Vamos ver se o Bitcoin se mantém acima desse valor aqui. Mas lembrando que a gente tem o gap ali de 9.600, que eu vou comentar aqui um pouquinho. Então que é esse gap aqui da CME de 9.600 que o Bitcoin não fechou ainda, ele chegou bem próximo desse gap aqui. Então a gente, o Bitcoin bateu aqui na faixa de mais ou menos aqui 9.850 dólares. A gente tem aqui ainda até os 9.600 aqui para baixar. E seria bom que acontecesse logo aqui, isso aqui acontecesse logo o Bitcoin fechar esse gap aqui para a gente poder subir sem se preocupar com isso, sem pensar nisso. Porque está todo mundo falando e isso aqui, geralmente o Bitcoin, 90% de chance de ele fechar esse gap aqui. Então está todo mundo aqui ansioso para ver se acontecer, se é que vai acontecer. Mas seria bom que o Bitcoin fechasse esse gap logo para a gente poder entrar numa subida aqui e esquecer que isso aqui aconteceu. Então, só caso o Bitcoin for fechar esse gap aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque está todo mundo olhando o gap também, está fazendo ordem de compra na faixa de 9.600 dólares. Então, obviamente, seria muito bom se o Bitcoin fizesse aqui, todo mundo ia ganhar dinheiro. O Bitcoin caía aqui, então, ele bater aqui nos 9.600 e começar a subir. Todo mundo está imaginando isso acontecer. Mas, obviamente, o Bitcoin não vai fazer o que todo mundo está querendo, porque senão todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, não é essa a ideia aqui. Provavelmente, o que eu imagino vai acontecer, o Bitcoin ainda vai, ele pode até passar aqui os 10.500, mas já foi rejeitado, porque o vídeo está sendo rejeitado aqui nos 10.500 de novo. Então, bateu nos 10.500, agora está 10.470 dólares aqui. Então, o Bitcoin, possivelmente, ele vai dar uma subidinha aqui ainda, testar de novo. Pode ser que ele continue fazendo isso aqui, voltar aqui, fazer uma, ficar nessa lenga-lenga aqui. Mas, em algum momento, a gente pode cair aqui, fechar esse gap. E a minha opinião é que, se ele baixar para esse nível do gap aqui, a gente vai atingir um nível ainda mais baixo. Se a gente olhar aqui no gráfico, por exemplo, a gente pode ver aqui, tem uma região aqui na faixa de 9.100 dólares, mais ou menos, que é essa região aqui. Então, 9.100, a gente tem uma, essa região tem um suporte muito bom. Então, acredito que se o Bitcoin, se o Bitcoin aqui, ele cair aqui, para fechar o gap, ele pode atingir esse nível aqui de 9.180. Que, inclusive, se a gente olhar aqui, se a gente olhar esse nível aqui, se eu puxar aqui uma retração Fibonacci, a gente pode ver que esse nível aqui, ele pode também aqui, deixa eu só puxar esse Fibonacci para a gente poder ver junto aqui. Então, vamos ver aqui o Fibonacci. Se a gente puxar aqui o Fibonacci desde aqui do fundo aqui do Bitcoin, e puxar aqui até esse topo que a gente atingiu, se o Bitcoin aqui fizer uma retração, um nível bem interessante que a gente vê, esse nível aqui de 38, 0.38 aqui, ele bate bem em cima dessa linha aqui dos 9.160, 180 dólares. Então, na minha opinião, se o Bitcoin fechar esse gap aqui, provavelmente ele vai cair mais um pouquinho, porque seria muito óbvio que o Bitcoin cair aqui nessa faixa dos 9.600 e voltar a subir. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, eu vou mostrar um fator bem importante aqui, porque eu acho que o Bitcoin está subindo daqui a pouquinho. Antes disso aqui, eu quero entrar no gráfico da dominância do Bitcoin, que é muito importante a gente ver aqui. A dominância do Bitcoin está fazendo aqui esse canal de baixa aqui, então, por isso a gente está vendo aqui essa temporada de altcoins subindo muito, muito forte, as altcoins conseguindo ter um crescimento muito elevado, então, a gente está vendo o Bitcoin fazer isso aqui, então, simplesmente caindo aqui, cortando que nem uma gilete aqui a dominância para baixo. Então, obviamente, tem que ficar atento que se o Bitcoin começar a retomar aqui a qualquer momento, a gente pode ver, por isso que o altcoins é um jogo muito perigoso, porque a qualquer momento o Bitcoin pode começar a tomar a dominância aqui, e se ele começar a subir aqui, a gente pode ver todas as altcoins aqui, os investimentos que a gente está fazendo em altcoins, eles podem simplesmente cair por água abaixo aí. Então, a gente pode ficar atento aqui com essa dominância aqui. Se a gente olhar aqui no CoinGeek, por exemplo, a gente pode ver que tem vários projetos aqui que estão com crescimento muito alto aqui nas 24 horas, como aqui começou o Ampleforth, Solana, Algorand, Synthetix, Yarn Finance de novo aqui voltando. Se não me engano, tinha visto até o Sushi aqui também, tinha voltado, até o Sushi tinha voltado aqui. Então, vários projetos aqui, até a Nano, inclusive, subindo aqui. Enfim, tá. E a maioria dos projetos aqui tomaram uma queda bem grande. Então, por exemplo, aqui o REN, com cerca de 31% de queda nos últimos 7 dias, projeto muito bom. Então, agora com 20% quase de subida. Então, é interessante esses momentos aqui a gente ver que a gente está numa temporada que está com uma dominância do Bitcoin ainda em queda. E se você tem aqui bolas aqui para poder entrar num projeto, esse aqui caiu bastante, que tem um bom projeto como o REN, é um bom projeto, você entrar aqui, por exemplo, você pode ter ganhos muito bons aqui com altcoins. Então, obviamente, aqui é um pouco cassino altcoins, mas tem potencial para projetos muito bons como o Synthetix também. Teve uma queda aqui de 15%, agora subiu 20%. São projetos bons que você pode realmente apostar, até que provavelmente eles vão retomar aqui esse crescimento, tá. Então, isso é bem interessante. Agora, eu quero comentar um ponto importante aqui desse vídeo que eu queria comentar, que é sobre algumas correlações do Bitcoin aqui com, por exemplo, ouro, SP500, enfim, tá. Então, aqui eu não vou comentar muito, né, esse artigo falando aqui da correlação do ouro, SP500, tá cada vez mais aqui, né, correlacionado, tá. Eu não vou entrar aqui no detalhe desse artigo aqui, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo, então você pode dar uma olhada aqui nele para entender. Eu só queria mostrar uma coisa bem interessante que eu estava vendo hoje aqui, tá, uma correlação que eu estou acompanhando direto aqui, que para mim está batendo muito aqui, quando eu vejo quando o Bitcoin... Sempre acompanho esse indicador aqui, e eu estou vendo que quando o indicador cai aqui, o Bitcoin sobe, quando o indicador sobe, o Bitcoin cai, né. Então, aqui, que indicador esse aqui? Ele é o índex do dólar, tá. Aqui, se a gente ver aqui... Então, eu tenho comentado aqui nos vídeos do canal sobre esse indicador aqui, né, então, realmente, de ver quando o dólar começa a cair, a gente vê que o Bitcoin começa a subir. Exatamente o que está acontecendo aqui agora, o dólar caindo aqui, né, despencando aqui o índex do dólar. Isso aqui mostra a força do dólar em relação a outras moedas, como o euro, né, a moeda do Japão, China, enfim. Então, ele mostra que o dólar está perdendo força de novo aqui, estava subindo bastante aqui, a gente pode ver que o dólar começou a subir muito, né, e, com isso, o Bitcoin, ele começa a cair, né. Conforme eu falei aqui em outros vídeos, aqui, comentado bastante sobre isso, o Bitcoin só tem força, né, com a fraqueza do dólar, né. Então, o Bitcoin, ele é a antítese, praticamente, do dólar, né, de uma moeda centralizada. O Bitcoin, ele é... Ele foi criado devido aos problemas que o dólar tem, né. Então, se o dólar está forte, o Bitcoin está fraco e vice-versa, né. Então, agora a gente está vendo aqui, esse índice está aqui caindo, né, o Bitcoin, o preço do Bitcoin está subindo, tá. E, inclusive, aqui, se a gente pegar esse gráfico aqui, tá, pegar o gráfico do Bitcoin, só fazer uma coisa interessante para a gente poder ver aqui, uma coisa que eu fiz hoje. Se a gente pegar aqui, eu peguei o gráfico semanal aqui do Bitcoin, tá, vou botar aqui o... Vou botar aqui, comparar, tá, o índice do dólar com esse gráfico aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Então, o índice do dólar aqui. Se eu botar aqui o índice do dólar, tá, nesse gráfico aqui, a gente pode ver uma coisa interessante, tá. Obviamente, a correlação do índice do dólar com o Bitcoin, ela é inversa, tá. Então, isso aqui fica difícil da gente ver. Se eu pegar esse índice aqui, tá, só vou inverter aqui, fazer uma inversão. Então, botar aqui, inverter, escala aqui, a gente pode ver uma coisa bem interessante, tá. Então, olha só. Quando esse... Tem um delayzinho interessante aqui, né. Inclusive, se você faz trade aqui, é interessante. Então, tem um delayzinho interessante. Quando o dólar começa a perder força, aqui que foi o que aconteceu, tá. Aqui, no caso, como está invertido, o dólar estava perdendo força, né. O Bitcoin começou a subir sem parar, né. Isso aqui foi lá em 2017, mais ou menos. As pessoas viram que o Bitcoin estava caindo muito forte, né. Desculpa, o dólar estava caindo muito forte. O Bitcoin começou a tomar uma força gigantesca, né. E aqui, se a gente ver que depois o dólar começou a se recuperar, né. Ele começou a subir, né. E o Bitcoin simplesmente despencou, né. Despencou a valorização dele, tá. Aqui tem uma zona que não foi tão correlacionada aqui nessa zona aqui. Mas se a gente ver aqui, ó. O resto do gráfico aqui agora, ele bate muito, é muito, muito... Tem muito a ver, obviamente, a escala aqui a gente tem que melhorar, né. Mas é muito parecido aqui. Quando o dólar perde força, o Bitcoin sobe, né. Então, isso aqui é inverso, né, obviamente. Então, a gente está vendo exatamente isso acontecer aqui agora. A gente está vendo aqui o dólar está perdendo força, né. O índice do dólar está perdendo força. E a gente está vendo o Bitcoin aqui subindo, né. De novo, tá. Então, querendo voltar aqui a subir, tá. Então, obviamente, aqui vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né. Se o Bitcoin vai passar aqui os 10.500. Pelo jeito aqui, pelo vídeo. Nesse vídeo aqui, ele não passou, né. Acabou de testar aqui os 10.500. Já voltou para os 10.460. Vamos ver se vai tomar aqui. Obviamente, está no gráfico de 4 horas, né. Mas, obviamente, aqui a gente sabe que um indicador só não vai trazer a resposta definitiva. Fazer trade aqui, basicamente, é um conjunto de indicadores. Vários outros indicadores vão mostrar aqui possíveis cenários para a gente. Então, são probabilidades. Não tem como você adivinhar o que vai acontecer, tá. São, basicamente, probabilidades. E aqui a gente pode ver claramente que com o dólar, né, o índice do dólar caindo aqui, a gente está vendo que o Bitcoin está subindo, tá. Então, é uma correlação bem interessante, que é uma correlação inversa, bem interessante aqui da gente ver, tá. Na minha opinião aqui, a gente vai ver que o Bitcoin ainda vai dar uma sambada aqui nessa região, né. ficar um pouco aqui, eu acredito que provavelmente ele vai daqui dar uma, pode até subir aqui, ele pode até querer passar aqui os 2.500, mas eu acho que em algum momento a gente vai ainda fechar esse gap aqui, na minha opinião. Se fechar o gap, eu acho que ele vai bater nessa região aqui dos 9.100, mais ou menos aqui, conforme eu mostrei no vídeo anteriormente, tá. Porque é uma região que a gente tem um suporte muito bom aqui, né, mais ou menos aqui lá para o julho, mais ou menos esse ano. E depois disso aqui, a gente pode ver o Bitcoin realmente voltando a subir aqui com os gaps fechados aqui, a gente pode ver o Bitcoin voltando a subir e daí vai subir de uma forma mais saudável aqui, né, como ele tem que fazer, tá, na minha opinião. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado aí, não se esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e eu vejo você aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho